E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer o review aqui do tartufo, ou tartufi, ou a trufa, que é um produto italiano que eu sempre tive vontade de experimentar, tá até lacrado aqui, e eu tava procurando, mas eu queria ele fresco, né, mas beleza, esse aqui é pseudo fresco, tem até aqui na composição dele, ó, o tartufo negro, mais água, sal e aroma. E tipo, tem o branco, tem o negro, tem vários tipos, até eu peguei esse livretinho lá na loja, que dessa marca aqui, Leif, que deve ser de Leif, e aí molhou aqui o papel. Tem algumas receitas que você pode fazer com os tartufos, e tem os modelos, então tipo, tem o modelo que é amanteigado, que é tipo amanteiga, tem o modelo perolizado, tem o modelo com mel, aí tem o modelo inteiro. Aí eu quis o inteiro pela experiência mais real, assim, mas eu acho que o perolizado ia ser legal por dar menos trabalho. E outra questão que eu esqueci de me atentar, é aquele lance de que se você olhar aqui, tá escrito assim, após aberto, consumir em até 5 dias, e deixar em local refrigerado. Isso, a gente sabe que brasileiro não tá muito preocupado com isso, né, a gente compra um ketchup de 1kg, que fala pra usar depois aberto 1 mês, e fica 1 ano e meio lá na geladeira, a gente vai comendo. Mas eu vou tentar fazer o melhor uso disso, e vou ver se dá certo congelar, e também tem uma receita de trufar azeite com ele, que você deixa o azeite aquecido a 60 graus por 40 minutos com ele, e dá aquela trufada. Porque tem a versão também de azeite trufado, mas eu optei por pegar o produto natural, entre aspas, pra ter um gosto mais real e tal. E aí a gente vai fazer um carbonara ao tartufo, né, e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser aqui a textura dele, a experiência, o que o gosto dele mais se parece, porque eu não tenho a menor noção, nunca li nada do tipo, só sei que os porcos procuram embaixo da terra pra comer. Porque é um fungo, né, é um fungo que nasce nas raízes e tal, e tem todo um ciclo aí, e tem várias espécies, né, tem o preto, o branco, aí tem algumas variedades dos pretos e algumas variedades do branco, e é isso. Agora eu vou ralar ele, e eu não tenho um ralador especial de tartufo, né, porque é uma coisa que a gente não utiliza muito, mas eu vou usar um ralador normal, eu vou ralar no grosso aqui mesmo, porque eu tava usando pra ralar um queijo faixa azul, e vou tentar passar umas duas aqui também. Eu esqueci de falar, ele custou R$85,00, e na internet acha também, tá, de outras marcas e dessas, mas eu quis pagar no vale de votação, eu tava no vácuo, a hora que eu abri até a tampinha de coesou aqui. Nossa, ele tem um cheiro bem diferente, um cheiro meio fermentado, uma consistência relativamente dura. Ah, ele é, ele é meio assim, apesar de ele ser duro, ele é molenga, né, meio esponjoso assim, eu não sei detalhar se ele parece mais com uma ameixa. Nossa, ele parece realmente uma trufa de chocolate. Tem um cheiro de gás assim, parece aqueles doces de gelatina que vende no shopping, então eu cortei aqui duas lascas e cortei o raladinho. Eu vou experimentar um pedaço pra ver, porque eu tô curioso. Espero não me arrepender. Não senti gosto de nada, está bem em soce sem gosto, deve ser porque é em conserva, não sei. Mas talvez eu tenha que ter uma experiência dele completa na minha comida, mas tudo bem. Eu vou continuar ralando aqui. Vamos esperar a harmonização com o prato. Eu vou experimentar aqui no espaguete com molho branco, já vou dar uma espetada nessa talagada aqui mesmo, pra gente ver de verdade o que vai acontecer. Sinto o gosto do molho, do macarrão, do queijo faixa azul, da pimenta do reino, mas do tartufa em si, eu não sinto gosto nenhum. E nada ele faz. Vou experimentar esse pedaço aqui puro. Meu, ele tem exatamente o mesmo gosto do cheiro que tinha o pote na hora que eu abri. Que é um cheiro e um gosto de gás de cozinha. Exatamente, parece que eu tô comendo um gás de cozinha. Eu não sei se é a espécie do tartufo, eu não sei se é a marca, eu não sei se é o jeito dele, a conserva, o jeito que ele tá em conserva, porque geralmente lá quem mora na Europa come ele in natura. Mas assim, não recomendo. A experiência não foi uma coisa assim, nossa, que coisa dos deuses igual o pessoal fala. E é isso, se inscrevam, curtam e até mais. E é isso.